Vou ver de novo São de Zoan Provavelmente o recap vai ser a metade do EP, né? Esse do gigante me surpreendeu, hein? Quando eu vi a primeira vez Ele pulou corda com o Kaido, mano Isso foi muito foda, velho Essa parte foi muito louca, mano Papaléguas Papaléguas Amassou? Foi parar lá atrás K.O. Vou pintar minha unha igual do Kaido De preto Acabou aí, né? Naruto Debochado Essa trilha é muito foda, mano Tomou um pau Isso foi muito louco, velho Mano, olhando assim Não parece que o cabelo do Luffy tá... Só voltar, amor Com a seta Pra não voltar muito Não tá parecendo o Dragon Ball? Sim Cabelo de Dragon Ball, né? Super Saiyajin e tal Lembra Mano Mano, é só recap E aí, CP Acho que é Aí semana que vem é recap Nós não vai ver Que é tipo a jornada até aqui, né? Só na outra Que é tipo a jornada até aqui, né? Instinto superior Tá, peste 100% do Kaido Agora? Tá, peste Ficou inchado Vai se danar Oxi Virou uma bola Que louco, véi Ô, cuspiu sangue Oxi Ele que soca e ele que cai no chão Ih, o que é isso? Fumaça O chatão lá É Ah, não Explodiu tudo É, é verdade Papo reto Papaléguas Sorria, Kaido Que foda, véi Quase perdeu, hein Carai O que ele vai aprontar, mano? Aaaaaaah Aquilo Aaaaaah A gente viu na música do Bassara Já sei, já sei Quem não sabe Vamos com a Xiu Írm Hum Ah Ah Esse é o meu Game 5! Ai meu olho! Não, já era essa ilha aí, fio! Não tem nem conserto mais! Não tem nem conserto mais! Oh meu Deus! Esse é o meu Game 5! Já pensou ele chega? Salva geral! Ah gente, vocês querem qualidade super em todos os EP, vocês estão de sacanagem já, né? Deixa só no hype mesmo, tá ótimo! Tchau! O que é isso? O Jinbei é muito gente boa, né, mano? Ele vai usar... ninjutsu de água, suiton. Vai usar um suiton. Pois é, Kevin. Boa! Boa! Hum, salvou. O harem dele. Aí, ó. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Boa noite, Moon. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Inovador. Boa! Ela cresce? Tecnologi... Ih, não aguentou. Bistinho. Tenta ajudar e não consegue. Ai, quem tá com os olhos é o Frank. Ave Maria! Tem uma bunda no seu peito, moça. Turbinada, tu fala? Nossa, velho. Nossa, velho. Que agonia. Que ansiedade. Esse fogo aí parece que vai queimar todo mundo. Pior que seria uma sacanagem do caramba, né? Hum. Eles lutaram lá, conseguiu sobreviver com a galera e vai morrer pro fogo. É. Aí é de lascar o cu da bunda. Os dois juntos! Que ele também, né? Tem... Eu acho que o outro vai invocar água com o Jutsu. E ele... E o Jimmy vai manipular a água. Isso daí eu não lembro, não. Mano, ele vai salvar todo mundo, velho. Oh, 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 oh! Ha! Ui, ui! Vai salvar geral! Ele tá vendo? Não, foi passado. Eu digo... Buguei. Ah, ele tem guardado essa água! É... Ele sugou a água toda e guardou? No ninjutsu? Ah! Posso pegar? Aí, ó. No pergaminho? Ah, moleque! Caraca! Bravo! Nossa! Vai inundar tudo, Fih, agora! Banho do elefante! Hahaha! Olha o nome do Jutsu, né? Esqueça tudo! Caramba! Uou! Bravo! Olha, que foda! Que trabalho em equipe, hein? É, agora o Jimmy tá em casa. Haha! Da hora esse plano aí. Salvou todo mundo, mano. Mas e os usuários da fruta? Que não nada. É... Não sabe nadar, usuário da fruta. Ih... Mas é rapidinho. Oxe, bicho feio. Ah! Tá só observando. Quem é o melhor usuário do poder de água? A sabonete. É o jingue. É o jingue. Hahaha! Hahaha! Vai, Momo! Tá nas suas mãos, mano! Eu não! Olha lá! Tá, poxa! Que louco! Pegou um raio, mané! Caralho! Que foda! Oh! Igualzinho a cena do mangá, né? É! Que nas minhas edições do som. Acabou! E ele não arremessou. Não quero ver não. Hã? Não quero ver não. É, vamos ver mais não. O pós-review. É. E ele pegou o raio, mas não arremessou, ó. Caramba! Só daqui duas semanas agora. Tchau, tchau!